Agora, você continuou comigo aqui, Fantônio? É, que tem informações sobre um homem que foi morto a tiros em um local conhecido como Pedreira. Aí nós já estamos falando de Itambacuri. Como é que foi esse caso, Fantônio, por favor? Nicomedes é essa vítima, o Everton Luiz dos Santos, de 26 anos, ele foi assassinado na madrugada na cidade de Itambacuri. O fato aconteceu da seguinte forma, Nicomedes, ele saía de uma festa acompanhada de uma pessoa no carro dele, quando as duas pessoas perceberam que estavam sendo seguidas por um outro automóvel. Em determinado ponto do trajeto, o Everton e a pessoa que o acompanhava, eles pararam para poder fazer a necessidade fisiológica, e aí foram surpreendidos pelas pessoas que estavam no carro logo atrás. Aliás, o cidadão já saiu armado, efetuou disparos de arma de fogo contra o Everton. A testemunha conseguiu fugir correndo, mas mesmo assim, escutando os estampidos dos tiros, o Everton, ele conseguiu sair do carro, mas infelizmente, por conta dos disparos, ele não resistiu e morreu. A polícia continua fazendo os levantamentos a respeito desse caso, porque há uma informação de que os suspeitos podem ter fugido em um outro veículo com destino a Teoflotone. Há uma informação de que eles possam ter obrigado alguém a transportá-los de madrugada de Itambacuri para Teoflotone. Isso está sendo verificado. A possibilidade desse crime, Nicomédias, é também o comércio de entorpecentes em Itambacuri. Então, a polícia não nos passou muitas informações, nós tivemos que conseguir esses dados oficiais preliminares, mas, por enquanto, a polícia é aquilo que eu falo com você, Nicomédias, tanto no caso de Medina quanto no caso de Itambacuri. Ah, mas se a polícia já tem, a polícia não tem até agora, uma situação que aconteceu há várias horas, é o que a gente diz. Pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Em breve, Nicomédias, nós vamos trazer detalhes a respeito desses dois crimes. Com certeza, Fantônio. Qualquer novidade, traz para a gente aqui. Bom dia.